Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamo nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima, pede madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, canta, pular, que hoje vai rolar Gata, pular, que hoje vai rolar Música Música Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro Quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiel Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Deixe Kuduro, balança que é uma loucura Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Me not working hard Yeah right, picture that with a Kodak Or better yet, go to Times Square Take a picture of me with a Kodak Took my life from negative to positive I just want y'all to know that And tonight, let's enjoy life Pitbull, Nia, Neo That's right I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Don't care what they say Or what kids they play Nothing is in life Tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you today I want you tonight Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Take your bed tonight Cause tomorrow I'm off to do battle Before I'm for a princess But tonight I can make you my queen And make love to you endless It's insane the way The name growing money Keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing Keep flowing I got it locked up Like Lindsay Lohan Put it on my life baby I'm gonna give you a ride baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Excuse me, excuse me And I might drink a little more Than I should tonight And I might take you home with me If I could tonight Baby, I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I will not love you tonight I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Can't what they say Or what cares We'll be Nothing is enough Tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you to stay Tonight Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight I'll reach for the stars And if you don't grab me Well at least you'll fall on top of the world Think about it Cause if you slip I'm gonna fall on top of your girl What I'm involved with Is deeper than the masons Baby, baby And it ain't no secret My family's from Cuba But I'm an American And I don't get money like secrets Put it on my life, baby I'll make you feel right, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Darling Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should Tonight And I might take you home with me If I could Tonight And baby I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I will love you tonight Give me everything We might not get tomorrow Let's do it tonight And what they say All my kids make me Nothing is enough Let's do it tonight I want you tonight I want you to stay I want you to stay Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything It was early in the morning I hear the shower running And I almost can't remember Who this girl might be And then she came back And I couldn't believe my eyes This pretty young thing With her eyes on me I know you like it When I put my hands like that Whisper in your ear Tell me how you like that Getting freaky icky That's what I do best So come a little closer Come a little closer No one's gonna do you With freaky like me Freaky like me Freaky like Freaky like me Freaky like me Freaky like me 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 I know I I know I No one's gonna do you With freaky like me Freaky like me Freaky like Freaky like me Freaky like me Freaky like me 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 I know I I know I I'm filling up her thighs As I'm running down her curtains I hear my kitty burn As she laid on me We whining and grinding A part of me is rising Baby like a fire burning All around me I know you like it When I put my hands like that Whisper in your ear Tell me how you like that Getting freaky icky That's what I do best So come a little closer Come a little closer No one's gonna do you With freaky like me Freaky like me Freaky like Freaky like me Freaky like me Freaky like me 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 I know I No one's gonna do you With freaky like me Freaky like me Freaky like Freaky like me Freaky like me Fiquei like me, me, me Know I'm shawty Know I never, ever, ever could do Do you as good as freaky as I do Shawty, know I never, ever, ever could do Do you as good as freaky as I do You're gonna make it one crazy when you tell me like that You're freaky, icky, got me hooked, you're riding track Every time you leave, I wanna text you right back Turn back, I need that Know I can fix it like that A mirror, a man called No one can freaking like that Come on Woo No one's gonna do you as freaky like me Freaky like me Freaky like, freaky like me Freaky like me Freaky like me, me, me Know I No one's gonna do you as freaky like me Freaky like me Freaky like, freaky like me Freaky like me Freaky like me, me, me And no one, and no one, and no one It's freaky, freaky like me And no one, and no one It's freaky, freaky like me Really like me, me, me Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Como é que é, mas Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, 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 se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem Eu quero ouvir Eu quero ouvir Nossa, nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Filho só Ai, se eu te pego Dai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego O que é isso? 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 O que é isso?